Bom dia, gente! Bem-vindo a mais um vlog em português. Eu vi que vocês gostaram muito quando eu fiz aquele vlog falando em português, então... Hoje vai ser um dia desses. Como sempre, o meu português é meio estranho, mas eu queria só falar uma coisa aqui, rapidinho. Eu reparei que tem muitos comentários que ficaram chocados que eu sei falar em português, mas eu sou brasileira, gente, tá bom? Meu pai é português, minha mãe é brasileira, cresci falando português. Sim, inglês é como minha primeira língua. Eu fui criada em Londres, mas eu falo, falo português. E eu reparei que muita gente comentou também que eu falo muito no diminutivo, e eu não sei, eu não sei porque eu tenho essa mania. Mas enfim, hoje, hoje o meu dia, como é que foi? Hoje o meu dia, eu acordei às sete, terminei de editar um vídeo, eu li comentários que vocês deixaram no canal, no Instagram. E agora eu tenho um haircut chamado mullet. Eu não sei como é que fala esse tipo de corte em português. Corte de cabelo da linha. Aí eu tive um casting por um trabalho. Agora eu estou indo encontrar com meus amigos aqui, meus amigos brasileiros. Eu vou encontrar com eles lá em Shibuya. Se você não reparou pelo título, eu moro no Japão. Já moro aqui há seis anos, quase sete anos. É isso, eu estou morrendo de fome. Tomara que a gente vá comer alguma coisa. São quase quatro horas da tarde. E, bom, bora lá? Vamos a Shibuya? Salmão, camarão. Salmão com maionese. E aí, gente? Encontrei com a Julie. E aí, meu povo? Depois de mil horas, o Rafa ainda está atrasado. Está vindo de ré. E a gente está agora buscando um cafezinho aqui na Miasta Park. Que, na verdade, é a minha primeira vez que eu vim. Oi. Somente duas horas atrasadas, Amina. Tudo bom? Sai do Brasil, mas do Brasil não sai de mim, não é mesmo? Estamos aqui no Café Kitsune, louquinho, tomando café. Café não, só aqui. A gente tomou um chá. E... Exato. Exato. Viemos jantar num restaurante chamado Utoya. Acho que é carinho. Que é, como se diz a japonesa, mas bem... Cresco, razoável. Eu caminhei aqui bastante anos atrás. E faz um tempo que eu já não venho comer aqui. Mas... Estou animada. Pedi um peixe. Um peixe... Não. Não vai escrever para farei, mas... Alguns dias já se passaram desde que eu fiz o último clipe. E eu estava querendo terminar o vlog, sabe? Porque odeio que eu tenha, assim, mil e um vídeos que eu começo de... Eu começo a gravar e... Eu nunca termino eles. Então... Estou aqui com o rosto sem make. Vou fazer uma make. Queria conversar com vocês sobre... Aliás, um dos temas com que eu conversei com meus amigos. A gente estava tendo um debate sobre um documentário que eu vi. Que é... O documentário se chama The Social Dilemma. Que está na Netflix. E assiste. E depois eu quero escutar a sua opinião também. Porque todos nós temos várias opiniões, né? Basicamente, o documentário está relatando o crescimento das redes sociais e a internet na nossa vida. Aliás, as pessoas que estamos nesse documentário são as pessoas que criaram, tipo, o Instagram, o Facebook, o YouTube, o Pinterest. Tudo que a gente usa hoje em dia. Está falando aí que começou um vício. Começou um vício que as pessoas estão obcecadas com as redes sociais. E isso também eu concordo que eu também tenho esse vício. E é algo que estou tentando controlar também porque não é saudável. E que essa geração está sendo a geração que está tendo mais problemas, mais deprimido, mais problema de se conectar com outros humanos. Porque a gente tem tudo aquilo nos nossos telefones, né? Aí o que eles basicamente falam nesse documentário é que eles construíram de início, foi feito para conectar todo mundo. Que é fantástico. Hoje em dia, eu aqui morando em Tóquio, eu converso com a minha irmã que está lá em Londres. A gente conversa direto, de boa. Sem a internet, eu acho que seria bem mais diferente, obviamente. Bom, a gente sempre pensou que vai chegar um tempo que os robôs vão dominar o mundo. Igual o Terminator com Arnold Schwarzenberg. Só que basicamente, o que está acontecendo é que esse AI já existe hoje em dia. Chegou um ponto agora que nem os próprios criadores conseguem agora controlar a situação. Eles estão autocrescendo porque eles são computadores, né? Então, aquilo está... Enfim, o documentário foi muito bom porque abriu os olhos para muitas coisas importantes. Aliás, eu comecei a colocar limites nas minhas redes sociais. Eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes eu entro nas redes sociais. Eu uso o Instagram, eu uso o Twitter. Deletei o TikTok porque aquilo estava me consumindo. Meu Deus do céu, um atrás do outro. Às vezes eu reparava que eu ficava ali horas e horas. E às vezes eu ficava conversando com os meus amigos horas e horas. Que é fantástico, sim. Amo conversar com meus amigos. Mas eu fico ali no celular esperando, recebendo mensagem. E esqueço, esqueço de viver lá fora. Estava começando a atrapalhar a minha vida. E é isso quando a gente tem que parar e pensar assim, peraí, alto. Tá uma coisa errada, né? Então, o que eu fiz foi eu removi todas as notificações de todas as minhas redes sociais. Tô tentando melhorar pouco a pouco porque eu não quero viver uma vida atrás de uma tela, Sam. Digo isso e aqui estou eu falando pra uma tela e vocês assistindo numa tela. Eu acho que a gente tem que saber, tipo, limite. Tipo, eu amo ver um canal no YouTube. Eu amo ver vídeos de pessoas que me deixam ficar bem, sentir bem. Me inspiram. E é importante. Então, coloca o tempo no dia pra assistir. Isso é como se fosse uma televisão. Eu escolho, ok, o que que eu quero ver. E antes de clicar no vídeo, eu penso assim, duas vezes. Isso aqui vai me trazer algum benefício? Eu quero mesmo assistir esse vídeo? Enfim, eu não estou falando que sou completamente contra as redes sociais. Aliás, eu trabalho com redes sociais. Eu acho que o que é importante é a gente poder entender e ter o controle. Dá uma olhadinha no documentário e depois me falam. Olá, tudo bom? Olá, tudo bom? E aí, gente? Acho que consegui terminar meu cabelo. Coloquei só um óleozinho. Tô gostando, tá bem assim. Deixar essa parte da franjinha aqui. Pra fora. Bonitinha assim, olha. Eu não sou muito de usar laca. Na verdade, eu não sou muito de usar nada no meu cabelo. Eu queria usar um oiro. Tchau! Meu look de hoje, gente. Então é isso. Vocês me deixam um comentário falando se assistiram, o que pensaram. Espero que gostaram desse vlog. Eu vou sair. Eu acho que a gente vai comer sushi. Eu espero que vocês estejam bem aí. Em qualquer país vocês estão. Ou talvez estão aqui no Japão. Ou whatever. E deixe um comentário. E até a próxima. E não esquece de escutar minha música. Beijo. Forte de cabelo, tarinha. Ovinho de salmão. Com pepí. E não esquece de escutar minha música. E aí E aí E aí E aí